Aí galera do Big Brother, sou o Fábio de São Luís do Maranhão, sou turismólogo, guia de turismo, trabalho nessa maravilha que é São Luís do Maranhão, nessa parte fantástica do centro histórico. Tenho como meu hobby predileto cozinhar e por isso estou fazendo faculdade de gastronomia, porque eu quero cozinhar e ir com vocês no Big Brother Brasil 2010. Eu tenho 29 anos de idade, tenho como minhas paixões a música, sou alucinado por vossa nova, embora muito nova, eu tenho o Chico Quark na alma, no meu sangue, por isso eu adoro tocar violão. Eu quero que esteja um violãozinho lá no cantinho da sala para de vez em quando a gente brincar, fazer uma luarada junto com todo mundo, com aquela galera super animada do Big Brother. Tenho ótimas qualidades e péssimos defeitos. Entre esses piores defeitos eu tenho um temperamento um pouco ocupado e um curto, mas isso a gente vai saber administrar para que não vá nenhum tipo de conflito na casa dos encantos que é a casa do Big Brother. Como eu sempre achei, a vida é feita de momentos simples e de coisas simples e para mim uma das coisas mais prozerosas é poder ver o pôr do sol tocando ou escutando uma boa música, de preferência para um lugar maravilhoso desse. E eu como sou um bom bairrista e um bom Ludovicense, nada mais bonito do que o pôr do sol da minha cidade. Bom gente, aqui é a Ponta da Areia em São Luís do Maranhão, a marina dos nossos barcos. E eu como um dos meus hobbies também tenho a navegação como meu esporte preferido, junto com a capoeira. Mas na navegação a gente já passou muitos apuros, eu e meu irmão que é um mergulhador, já passamos situações de riqueza em alto mar, já passamos situações deliciosíssimas navegando por esse mar do Maranhão, do Piauí, chegando até Fernando de Noronha. Onde a gente vai desbravando e vai tendo a certeza de que o Brasil é uma riqueza, é um potencial. Bem galera do Big Brother, depois aqui eu vou encerrando com um bom brasileiro, vou deixando sempre para a última hora, hoje é o último dia de inscrição. E eu vou querendo ser o único maranhense a entrar no Big Brother, porque eu acho que eu vou acrescentar bastante. Tenho muito a apresentar, minhas fotos, meu perfil do Orkut, vai tudo falando um pouquinho mais de mim. Estou extremamente ansioso por essa escolha e acho que está na hora de ir ao maranhense. Eu posso ser esse maranhense a representar bem o meu estado e fazer bombar a casa mais visitada do Brasil. Conto com vocês e até janeiro. Foi uma tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração cristônio, enciumado morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo Que ela mora no meu peito E eu moro vizinho a ela Que eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina, Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina, Bela Carolina, Carol, Carolina, Bela